Alô galera, eu sou o Patrick, eu sou o Gabriel, nós somos da dupla Patrick e Gabriel Estamos passando aqui pra fazer o nosso primeiro vídeo cover Então se você gostar, curta, comenta e compartilha, tá bom? Vamos fazer a música S de Saudade É, olha eu aqui, com a vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de Saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de Saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de Saudade Mas você deve ter jogado pra mim Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de Saudade Se estou com S de Saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de Saudade Valeu, gente! Valeu, gente!